Você já deve ter se perguntado qual é o seu lugar no mundo. Somos mestres, doutores, micropigmentadores e estamos aqui para despertar o melhor que existe em cada um, para que possamos viver no nosso potencial pleno. Temos nas mãos o dom, o talento de tocar vidas. O seu talento vai alcançar vidas e através deles irá abençoar outras vidas e consequentemente você irá contribuir para formar profissionais altamente capacitados, não só pela técnica, mas também pela mudança de vida que nossa profissão e arte promove. Música Música Para excelência do procedimento, precisamos de três coisas. Amor, dedicação e precisão. Com a técnica Classic Bold, conseguimos fios extremamente finos e sem expansão. Música A prática diária nos leva à perfeição. E como conseguimos fios extremamente finos e com uma durabilidade de 12 meses? A cada fio que criamos, repassamos de 3 a 4 vezes, com precisão e com destreza. Música A pressão correta está como se estivéssemos pintando um quadro, com delicadeza, suavidade e destreza. Utilizamos uma lâmina flex de 16 micro-lâminas e na ponta, uma gotinha de pigmento, para que possamos ver cada fio sendo criado com muita clareza. O que diferencia a técnica Classic Bold para as outras é a curvatura dos fios. Imitamos o movimento em ondas. O encaixe entre o fio e outro é perfeito, como se fosse uma dança. Eles se conectam, mas não se cruzam. Música O grande segredo é seguir a trama dos fios da sua cliente. E se possuir muitas falhas ou até mesmo nenhum pelo, por fatores internos, como alopécia, desenhamos uma trama de fios delicada. Por isso, nosso trabalho é uma arte. Cada pelo que é desenhado é um pouco da nossa essência e arte que colocamos no olhar das nossas clientes. Somos artistas da beleza, somos responsáveis por tocar vidas através da nossa arte. Devolvemos o que algumas pessoas haviam perdido. Somos capacitados por Deus para ajudar pessoas se olharem, se amarem, se encontrarem através da nossa arte. Somos artistas da beleza. Há sete anos atrás, quando decidi em seguir os meus sonhos, tranquei a faculdade de administração e rompi meus medos e me desafiei. Tive do meu lado, minha fé e Deus que já tinha preparado o plano perfeito. Sou eternamente grata às pessoas que me fizeram estar aqui. Mãe, você me deu o meu primeiro kit de design de sobrancelhas que comprou em uma das feiras do Estética In. E hoje está aqui assistindo minha palestra. Obrigada por ter segurado minha mão e por ter me incentivado a nunca desistir dos meus sonhos. Não se esqueça, a capacidade que precisa está dentro de você. Tudo o que procura está dentro de você. Temos um mundo de infinitas possibilidades e você nasceu para brilhar. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada. Tchau. Tchau.